PIVETONA Pra colar com o EdCity não pode dar migué E essa menina é uma onda 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 Ela é o que é, tá sempre na fé Quando chega no regra ela chega pra onda PIVETONA 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 Ela chega pra onda PIVETONA 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 Parece que é homem mas não é É a atitude essa mulher Mulher redada não deve nada não pode ser nada mas é Parece que é homem mas não é É a atitude essa mulher Mulher redada não deve nada não pode ser nada mas é Ela é o que é Tá sempre na fé quando chega no regra ela chega pra onda vai PIVETONA 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 Ela chega pra onda PIVETONA 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 E essa menina é uma onda PIVETONA 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 Vivertora, 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 Ela chega pra onda Vivertora, Vivertora, Vivertora Tchau, tchau